Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara e trago mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da Sil, diretamente da loja Móveis Usados Campo Novo, na cidade de Campo Novo do Paracis, no estado de Mato Grosso. E no vídeo de hoje, gente, continuando ali, mostrar os produtos que chegaram, vamos para o nosso fogão. Vamos lá, gente, ele não tá nada bonitinho, tá um pouco sujinho. Bora lá pro vídeo. Gente, esse aqui é o fogão, ó, ele tá bem engorduradinho aqui nas laterais, bem sujinho aqui também, mas agora, daqui a pouco, já vou começar a limpeza dele e vocês vão ver a transformação desse fogão. Olha só como que estão as boquinhas, tá? Bem engorduradinho, bem sujinho, mas é um fogão muito bom, ele tem muito potencial. Aqui, gente, eu vou estar usando apenas um bombril, daquele bem maciozinho, uma buchinha, dessa de louça. Isso aqui é um bombril um pouquinho mais durinho, tá? Pra tirar as mais difíceis. Isso aqui é uma água, um produto de limpeza, eu não sei nem te dizer o nome que é, mas ele é pra passar no piso, mas eu vou estar usando aqui no fogão pra ver se dá uma, se ajuda. E eu tenho aqui dentro, sabão de álcool dentro desse vidrinho, ó. Aí eu uso aqui pra facilitar pra mim tá passando nas beiradinhas dos fogões. E água comum, né, gente? Normal. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, assim que eu faço. Vou passando... E aí 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 Olha, gente, como ficou o fogão. Ainda falta eu colocar a grade aqui, tá? A grade dele, mas tá tudo bem conservado. Isso aqui é marca dele mesmo, do uso, que eu limpei aqui por dentro tudinho. Aí aqui, ajeitar aqui do ladinho. Aqui também tá tudo limpinho, aqui. Olha só. Gente, esse é o fogão da marca Atlas da linha Monaco. Tá bem conservado. Isso aqui também é um detalhezinho dele, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Esse fogão, pessoal, ele vai ser vendido aqui na loja na média de 390 a 400 reais, aproveitando que ele é um fogão elétrico. Ele é da marca Atlas da linha Monaco e ele é da linha Inox também. Gente, eu peguei nesse fogão. Hoje era mais ou menos umas duas horas da tarde. Agora são quatro e meia. Já vai quase quatro e meia. E agora que eu fui... Na verdade, não terminei ainda, porque eu ainda vou pôr a grade nele ali ainda, pra ele ficar 100%. Mas já está praticamente pronto. E aí? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do fogão e o que vocês acharam dessa transformação aí. E é assim mesmo que acontece, tá, gente? Às vezes a gente pega uma coisa suja ali, que nem esse fogão. Tava totalmente sujo. Ficou assim. Transformei ele. Tá bem conservado agora. Agora dá pra vender ele assim sem preocupação. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.